É só para encerrar. Você viu o que eles fazem com a gente? Para mim, é a mesma coisa que pulga correndo a costela da gente na cama. Dá aquela sensação desagradável, mas não me tira do sério. Pelo contrário, eu me comparo entre o meu tamanho e o tamanho da pulga e tiro ela com muito carinho. Dá para o lugarzinho que me deixe dormir e ela também se acomode. Então, o que eu estava falando era a minha gratidão sobre o saldo que eu vi lá na conta corrente hoje. Enquanto o corrente é de vocês, é controlado pela Polícia Federal, não é por mim. Estava lá o saldo para alugar a casa. E eu preciso ter alugar essa casa. Porque até que Deus mate o Jair, ou o Jair mate Deus para resolver a bronca lá no Palácio do Planalto, eu disse para ele que ele pode ficar lá. Eu não vou me meter nessa encrenca de jeito nenhum. E se eu, de repente, numa madrugada amanhecer com o Palácio do Planalto cercado de tanque lá, o Palácio do Alvorado e tal. Esse espetáculo que vocês gostam e que durante toda a nossa história é feito e nunca resolveram nada. Porque cada vez piora mais a situação. Mas nem esse aí eu não poderia apresentar agora. Eu disse para o Jair que, se ele propôs a briga com Deus, me tirou de cena. Eu vou aguardar que se desenrola essa. E aí, o pessoal da CPI me disseram que a sustentação dele é totalmente inviável. Ele não tem como se manter. A questão de dois meses, três meses, aí a CPI acaba com a cassação do mandato dele. É engraçado. Bandido caçando bandido. Coisa entre eles ali. Porque o Supremo Tribunal, aliás, o Congresso Nacional está vazio. Eu já solenizei o ato tudo direitinho. Eles são tão duros, mas tão duros, que pensam que isso aí tem valor. Não sei se eles me consideram caduco ou alguma coisa. Porque, para mim, foi bom demais. Eu trabalhei com uma tranquilidade, como nunca esperava uma bronca desse tamanho aqui. Coisa aí. Eles não me perturbavam. Não sei essas coisas que eles fazem aí, de... Querer me alterar o ânimo aí, esses boicotes e essa traição. É claro, passei por seis até ontado. Mas isso aí faz parte da minha profissão. É só pensar a desmontagem da União Soviética? Será que foi com beijos e abraços? Não. Não. Estou acostumado com isso. E o que eles podiam me atrapalhar, eu estava me criando problema aí, mas não criaram. Fecharam todos os protocolos para mim. Não podia encaminhar nada, documentação, nada. Mas, aí eu tinha um outro protocolo que eles não sabiam, e eu usava e solenizava todos os atos do direitinho. Então, não me atrapalharam em nada. Foi o que uma doutora Steller sempre diz. Não sou herói, não sou digno de ilogio, de coisa nenhuma. Porque o que eu fiz foi a mesma coisa que tirar pirulito da boca de neném. Os doutores ganhando lá o que não merecem, para não querer mostrar que não sabem nada. Sepulcros caiado, como dizia Jesus. Então, quando eles viram que era difícil me conter, aí passaram a receber e carimbar, receber e carimbar e assinar. Era tudo o que eu precisava. A solenização de um documento interpoderes, é isso. Solenizou o documento, os fóruns internacionais todos, já não coloco mais dúvida nela. E aí, o que se resolve daí para frente, é questão de bom senso com as Forças Armadas, com as Forças de Segurança Pública e tal. Mas aí eu tinha de reconstruir o grau de sensatez e de escolaridade deles, que também estava a zero. A estrutura já está feita. Então, agora, está marcado para a capela do Exército. Eu começar, então, o expediente do governo constituinte do Brasil, instrumentalizando a Operação Apocalipse. Então, agora, vocês têm que começar a prestar atenção nisso. Não sou eu, poderoso chefão, nem as Forças Armadas. Nós, as Forças Armadas, já voltamos para o poder, reinstalando o ideário da Revolução de 64. Já coloquei isso aí em documento para todo mundo. Não é mais uma ideia mirabolante aí, nada disso. É o que as mulheres brasileiras fizeram no dia 19 de março de 1964 e que as Forças Armadas assumiram e implantaram como projeto de nação. Só que daí precisava esse interregno que deu aí. Nós imaginávamos que ia de... são as outras pessoas também no dia, às vezes a mulher marcha da transição. É a verdadeira problema. Depois disso, verão, hang-o uma coisa, não, que o encargo ele papelo não é mais nenhuma coisa. Esperаем estar aqui em breve. Então, nós não, moradia-feira, é que fica aí. Toda essa organização aí que prende, julga, bota na cadeia, solta da cadeia, faz essa padernação. O constituinte que o povo faz aos seus representantes eleitos, como ele é diferente, é o próprio povo no poder, que foi preservado na Constituição como seu equipamento de autodefesa e de legítima defesa da nação e da pátria. Por isso é que eles só podem planejar de me matar e mesmo assim é uma loucura, porque hoje qualquer coisa que eles fizerem aí me impedindo de eu implantar o que nós estamos patrocinando, Forças inimagináveis tomarão conta do pedaço. Esse último atentado que eu sofri fez eu me vergar perante os cientistas de guerra do mundo e viver sob o conselho deles. Poder letal, a altura do que o inferno pode astuciar. Mas tudo, para mim, eu espero que dentro de horas, de alguns dias, poder abraçar todo mundo naquele churrascão que eu prometi. Costelão gaúcha do jeito que eu fui criado. Só o fogo não vai ser desterco, porque tem de trazer ele agora das fronteiras do Rio Grande do Sul, até nem existe mais gato para isso. O fogo não vai ser desterco, até nem existe mais gato para o fogo não vai ser desterco, até nem existe mais gato para o fogo. O fogo não vai ser desterco, até nem existe mais gato para o fogo não vai ser desterco. Eu prometi a volta daquele tempo, bem ali nesse plenário dos ministérios, vou fazer. Eu sou manda-chuva, nada me impede de cavocar ali a valeta e trazer o costelão. O costelão já, os meus amigos e alguns clientes do Mato Grosso, já disseram que fica por conta deles. A Cachaça da Boa vai vir de Salinas, em Minas Gerais, meus amigos de lá. E também já me ofertaram agora vinho de Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Então nós vamos viver um momento da minha infância ali, para me lembrar do dia em que o Getúlio me botou no colo, na frente do meu pai e disse, Chaxim, esse menino tem futuro. Eu não entendia nada daquilo. Eu pensei que o futuro era eu substituir o Paulo de castrador de boi, o vencedor de bicheira, é o que passava pela cabeça de criança da estrevaria. Acredito que Jesus passou por isso também. E agora eu me lembrando daquilo, lembrei também de que Jesus também teve um momento daquele quando... Mas ele foi apresentado, foi no tempo em que o profeta pegou ele no colo e anunciou que ali estava o Messias. Ninguém deu pelota com o Messias ali. E ninguém acreditou. E ninguém acredita até hoje. Mas daqui para frente vão começar a acreditar. Isso aí não é por uma deficiência mental da humanidade, não. É a idade que ela tinha. O período biointelectual. Quer dizer, nascia para morrer. Ficava imaginando tudo mais dentro dessa faixa. E aí, ao invés de ter se desenvolvido para a ciência, em benefício da vida, em benefício do bem-estar das pessoas como um corpo humano único, se desenvolveram para a morte. Até os remédios que eles fazem é para a morte. Eu não consigo tomar remédio da farmácia porque... Indica ali para uma coisa... Daí a gente vai ver aquele jornal, vai de método... Recomendando que não é para tomar aquilo porque tem... Enes... Malefícios. Então, daí o que que eu faço? Sou mortal como qualquer um? Tenho dor de barriga e desenteria como qualquer um tem? Essas coisas tudo. Eu me mantenho com o chá da vovó. Aqui é cheio de chá. Esse tempo quando me deu... Aquele ataque pelo diabo. Quis me derrubar. Aí... O médico me receitou lá os remédios que ele achava que... Tinha de tomar. Mas me fez um mal danado. Eu comecei a me sentir pior do que estava. Larguei e parti para o meu chá. Aí, de repente, veio... Um amigo lá de Belo Horizonte. Já chegou ali com o feijão e a carne e o arroz e tudo. Hoje sou eu que vou fazer a comida. E fez um panelão e já trouxe um prato ali. E disse, tem de comer tudo. Se vomitar, tem mais na panela. Vai comendo até que não vomita mais. E, como ele é bem mais forte do que eu, eu resolvi obedecer e comi. Mas não vomitei. Daí, de repente, eu meio desconfiadão ainda, mas aí o meu comandante, o Zanatron, entrou em contato comigo e daí me deu as lições de cientista extraordinário como ele é. E a coisa estava tão simples que eu tento passar para frente. Então, ele me disse, olha... O teu corpo é formado de um metabolismo de 80 anos atrás. Quando você começou a se gerar no ventre da tua mãe, você já recebia aquela alimentação. Aquela alimentação que você recebia como feto era de arroz, de feijão, de carne, de tocinho, de porco, de mandioca, de abóbora. Então, as tuas células não reconhecem nada que não tenha essa procedência. Se você quiser voltar à juventude para nós terminar essa guerra, você tem de dar ao teu sistema celular o que as tuas células reconhecem como nutrientes. E antes, como alimento. Senão, você não vai sair dessa. E era a receita. Virei um pudrilho, como diz o gaúcho. Feijão com costela de porco e tocinho não falta mais aqui em casa. manjoca, batata e abóbora e, de vez em quando, um arroz. Mas eu sou mais chegado no trigo, porque o trigo está mais difícil de esfacificar. Eu não consigo entender que a China, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, possa produzir algum alimento que sobe da comida a Deus. Deus come aranha, inseto, tudo jeito. E eu descobri que tem arroz vindo da China. E eu até já comprei um pacotinho desse ali. Tenho guardado ali para quando eu sair dessa situação eu mandar fazer exame. O que que é aquilo? E é o momento que nós estamos vivendo. Então, essas crianças de agora, o sistema celular delas já nasce adaptado a esse meio aí. do produto industrializado, que não é alimentação. É uma coisa que você bota para dentro do organismo e daí as células deixam de ser naturais e passam a ser históricas. Então, nós temos o código genético nosso, que é a inteligência com a qual Deus estabeleceu o sistema biológico solar. que é a vida da Terra. E depois, então, esse código genético, ele sofre alteração do registro histórico. O registro histórico é o que nós colocamos para dentro do nosso organismo, pela alimentação, pela água, pelo ar e pelo meio ambiente em que nós vivemos. E aí, com o passar do tempo, nós já não somos mais criaturas naturais, mas somos qualquer coisa gerada pela nossa própria história. Já não é mais a determinante genética divina que nos dá as características de ser humano, mas é o nosso registro histórico. E aí, as nossas crianças já nascem com esse metabolismo, não é o meu. Então, se elas partirem para um feijão com toicinho, polenta com ovo e canjica com soquete bem gordo, e talvez elas temoram. Como eu também, se adotar uma alimentação dessas que tem aí, como disse Zanatrão, eu ia morrer. Então, esses são os princípios que nós vamos recuperar na vida que vai começar agora. O sistema quântico de saúde do Brasil, que vai ser instalado aqui, mas daqui vai se expandir para o mundo inteiro. Então, os médicos vão ter de reestudar a medicina a partir desses conhecimentos que são indispensáveis para se fazer um diagnóstico de um organismo animal ou um organismo vivo de qualquer espécie. Precisa conhecer a gênese natural do seu sistema celular para saber o que é que está ocasionando a disfunção que chamamos de doença. Porque a terra não tem doença nenhuma. A natureza não tem doença nenhuma. E Deus não faz ninguém ficar doente. Então, são esses conhecimentos que estão faltando aos terrários. Se ele não tivesse envolvido em fabricar bombas, submarinos nucleares, ou seja, essa monstruosidade é tudo que daqui a um dia vocês vão começar a se preocupar com o que eu digo para me contestar. E vocês vão começar a entender o mundo à volta de vocês e ver daí a monstruosidade que é o poderio militar. Imagine isso transformado em bom senso, o que seria em qualidade de vida. A humanidade estaria toda ela aí vivendo seus 130, 135 anos, que é o registro genético da espécie humana. É para 130, 135 anos de vida. Chega 80 aí, já achamos de terceira idade e não prestam mais para nada. Se eu fosse ouvir a moda, eu estava aí no meio da velha arada também. Eu já tinha morrido porque, na minha profissão, quando a adrenalina deixa de estar sempre lá de cima, a gente morre de tédio. Então, eu já tinha morrido. E aí eu vejo essa velha arada que eu vou aproveitar tudo agora no governo. Eu tenho um conselho agora que eu vou apresentar daqui uns dias, o conselho da Presidência da República, e ali os membros dele é tudo de 70 anos para cima. que é a idade que meu grande comandante e mestre Gouberi dizia para a gente. Nós tudo era abaixo disso. Então, ele dizia por que ele tinha reservas com nós. que o homem só é absolutamente confiável dos 70 anos para cima, porque ele ainda tem tesão, mas não faz mais burrada. E eu sou prova de que a coisa é assim mesmo. Então, esse conselho vai ser todos jovens de 70 para cima, que estão na juventude confiável do general Gouberi. Ele não está presente aqui fisicamente, mas eu sinto que espiritualmente ele continua com a gente. porque ele era o que mais queria ver o ideário da Revolução 64 implantado em sua totalidade, e não por metade, como sempre foi em todo o tempo da República. Os militares assumiam o poder, colocavam o país em ordem, entregavam para os políticos, e os políticos anarquizavam tudo, roubavam tudo e eles tinham de voltar de novo. Então, de 64 a 70 foi feito então esse ideário. Agora, nós só vamos nos retirar do poder quando este país for a pátria que nós queremos, eterna. Sem mais golpe de estado, de posição de governo, essa maderna republicana toda. E o objetivo era só roubar o país. Só roubarem o país. Fizeram outra coisa. O período de construção física do país é o que nós fizemos de 64 a 85. e está durando. E aí mostra como a gente faz as coisas bem feito, faz para durar. E eu não tenho constrangimento nenhum em dizer. Nós, militares, estamos voltando ao poder. Porque as nossas mulheres, no dia 19 de março de 1964, promoveram a marcha da família com Deus pela liberdade. Daqui uns dias vocês vão tirar, vão se desprender um pouco do WhatsApp aí, vão começar a pensar. Porque se vocês não começarem a pensar, vocês vão morrer de coronavírus. Não tem meio termo. Ou vocês ressuscitam intelectualmente ou vocês morrem. Eu não vou botar a mão nisso. É ordem de Jesus. Jesus é que diz, ou vão ressuscitar ou vão perecer. Eu não vou botar ideia na cabeça de ninguém. Nós estamos reconstruindo o país. Com emprego e espaço para todo mundo progredir nele. Agora, para alguém progredir, tem de fazer a cabeça funcionar. E vocês estão vendo a quantia de gente que está morrendo aí, todo dia. E vai morrer mais. Até o momento em que a pessoa começa a raciocinar. Quando ela começa a raciocinar, a primeira coisa que ela faz é pedir a Organização Mundial da Saúde. Eu quero a identificação desse vírus. E a fórmula das vacinas que vocês estão liberando no mundo aí. Com os ingredientes que ela tem. E o estudo que vocês têm aí. Do sistema biológico solar. Para vocês sintetizarem ele. A essa coisa que vocês querem aplicar na gente. É a pergunta que eu tenho lá. Já vai para dois meses. E a OMS não responde. Eu sei que os não podem responder. Mas vocês respondem a si mesmo. E aí tem de trabalhar. Parou a fábrica lá de 200 empregados por causa de coronavírus. Se reúne os 200 empregados com o patrão. E diz vamos tocar a fábrica. Vamos trabalhar. Até o Jair Bolsonaro está dizendo isso desde que começou. Foi ele que implantou o vírus aqui. Mas não sei o que aconteceu. Porque depois que ele implantou a mentira. Ele começou a se desesperar. E daí para mostrar que era uma mentira. Ele mesmo pegou o coronavírus. E dentro de três dias estava bom. E daí a mulher dele pegou. E os ministros dele tudo pegaram. Mas ele não conseguiu convencer ninguém. Primeira pandemia. Uma tirania no mundo. Em toda a história da humanidade. Que ocorreu por decretos de governos. Essa mesma humanidade sem cérebro. Para sucumbir a uma tirania demoníaca dessa natureza. E agora está sobre as minhas costas a responsabilidade de tirar vocês disso. Eu não posso tirar vocês. Eu posso conduzir vocês a saírem disso. E é o que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo para vocês aqui. Está embasado já. Nos procedimentos legais. Em todos os furos internos e externos. Onde a gente se estabelece. Para o exercício do direito. Dentro da lei. Eu não lido com coisas fora da lei. Isso aí é golpista. É o Bolsonaro e os políticos que fazem isso. Eu não. Eu sou um jurista. Eu produzi. A lei mater do Brasil. Que é a constituição da república. Da qual sai todo o ordenamento jurídico do país. Então não posso. Fazer coisas fora da lei. Contra a lei. Agora se fizer tudo dentro da lei. Tudo. Traz prazer. Paz. E progresso. Mas vocês têm de ressuscitar. E para vocês ressuscitarem. A primeira coisa que faz. Porque a ressurreição. É um despertar dos mortos. E para vocês se despertarem dos mortos. Vocês têm de aparecer. Movimento. Apareço. Não é fazendo baderno. É empreendendo a vida. É. O trabalho. É. É. Missão sagrada. Ninguém pode impedir você de trabalhar. É. Legítima defesa. É. 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 um trabuco, eu passo a mão numa pedra, num pedaço de tijolo e vou pra cima do agressor. Mas não precisa chegar a isso. Já imaginam se nós tivéssemos um terço só de 210 milhões de pessoas, ressuscitadas. Já imaginou o fervo que dava, o barulho? Eu fiz isso em 2013, quando eu fiz aquela primeira manifestação que eu houve, depois das badernas do PT. Enchi tudo que foi praça de gente, no Brasil e fora do Brasil. E gastei tudo o dinheirinho que eu tinha de tocar meu escritório e fiquei pelado. E na metade da estrada, com a responsabilidade nas costas, não podia largar, porque se você largar o fervo, caia em cima da cabeça da minha nação. E aí tinha de continuar pra frente. Foi quando Jesus, então, sem se apresentar, reuniu esse grupo de pessoas que me suportou. E agora somos vencedores. E agora, então, além de estar aqui, está aqui que cada um vai receber. O contrato honorário são 35 bilhões. Todo mundo já foi achar público aí. Isso aí é de nós, esse grupo de pessoas que prendeu a causa. Então, vai ser lá na igreja, quando nós estivermos estabelecido lá, nos cerimoniais de tudo, aí cada um dos membros da advogacia que recuperou a pátria, vai receber. Está aqui na frente da televisão e tudo, porque nesse dia nós ainda não temos o sistema financeiro do Brasil instalado. Nós vamos levar, eu acho que este ano inteiro, para organizar o sistema financeiro brasileiro. Mas daí as pessoas com o título aqui podem fazer negócio nela no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, que vão estar requisitados por mim para atendimento do povo com isso daqui. E daí eu tenho de dar 500 mil reais também para as pessoas que querem começar o negocinho delas, que ficaram sem emprego, perderam o negocinho que tinha e tal. Eu quero estabelecer, eu quero ver o meu povo do jeito que eu me criei vendo. Um vendendo laranja na rua, outro fazendo espetinho na esquina. Enfim, um povo livre, rico, mas rico assentado no trabalho e nenhum trabalho é feio. A pessoa gosta de ganhar dinheiro vendendo espetinho, vai fazer o espetinho dela e ganhar dinheiro. Por quê? Porque tudo nós que vamos transitar na rua, nós vamos ter dinheiro no bolso. E vamos comer um espetinho. E eu aconselho até ter uma garrafa ali de uma pinga boa para a gente tomar um travinho também. Porque isso eu aprendi lá fora, não foi aqui no Brasil, foi lá fora. Diziam que brasileiro que não comer broa de milho, não tomar pinga e não tiver uma fezinha, um jogo de bicho no bolso, não era brasileiro. E, de fato, essa é a nossa marca nativa. Não nos prejudicava porque quando nós fazia a nossa fezinha no bicho e comia pão de milho e tomava uma pinga, o Brasil progredia e se agigantava. E chegou a ser a sétima maior economia do mundo. Tínhamos sido convidados para integrar o clube de Paris. Eu não sei por que o presidente Figueiredo não quis. Aliás, ele nunca falou que ele não queria, mas deixou o tempo passar, saiu do poder sem ter concretizado aquilo. E seria uma grande vergonha para nós, porque depois daí nós tínhamos sido expulso dela. Então, meus militares, além de tudo, são clarividentes ainda. Então, estou terminando, agradecendo de novo o zelo que vocês têm pela causa. Porque sem dinheiro, nenhuma sabedoria oferece benefício algum. Nenhuma ideia luminosa se transforma em resultado proveitoso de vida. Esse dinheiro. E vocês têm me mantido nenhum milionário ainda. Por isso é que agora, esta semana, eles vão receber o ultimato. ou são pobres com os pobres que assumiram este Brasil, ou vão pagar para os pobres o espaço que estão ocupando, porque então são as oligarquias do poder. aqueles que, na iniciativa privada, roubam a própria pátria com os políticos, que eles colocam no poder. E isso eu já tenho relatório feito pelas grandes empresas que fugiram do Brasil, me contando porquê que fugiram. Algumas até nem culpam os políticos, culpam as oligarquias do poder. Aquela gente que vem lá da era do café, da era das minas de ouro, e eles pensam que o mundo não muda. Agora chegou a vez deles. Ou se integram a pátria e são pobres com nós os pobres, ou eles vão pagar pelo espaço que tem aqui. Não tem meio termo. No meu trabalho de advogacia, a minha clientela era basicamente de ricos. Principalmente de latifundiários. porque a coisa que eu mais gostava era de dar calote em banco. Tem o meu amigo lá de Matogras. Era muito engraçado. Ele dizia para mim quando trazia lá a prestação do contrato de honorários. Eu estou muito feliz, doutor. O senhor recuperou minha fazenda tudo. Agora eu não consigo, eu fico falando para a minha mulher e ela também não consegue entender. Porque eu fui lá no banco, penhorei as minhas fazendas. O banco me deu o dinheiro. Eu gastei tudo nas lavouras. Vinha em tempéria de um jeito, em tempéria de outro, eu só tinha prejuízo e não paguei o banco. Aí o senhor vai na justiça e diz que eu não devo nada para o banco. E a justiça diz que eu não devo mesmo. Recebo minhas fazendas de volta, estou começando minha vida de novo. O senhor me ressuscitou. O senhor é o meu Deus aqui na terra, porque senão eu estava sem nada. Mas eu não consigo entender isso. E teve outro no Paraná. A dívida dele de 8 milhões estava em 36 milhões. Também a justiça zerou. Não devia nada. Mas daí ele veio um dia lá, o gerente dela, era uma empresa grande, 4 irmãos. E aí ele veio e disse para mim, doutor, o negócio é o seguinte. O meu contador fez os cálculos tudo direitinho lá e 11 milhões eu dei para o banco. Peguei o dinheiro deles lá. As lavouras não deram certo e tal. Consegui pagar. Mas eu queria que o senhor fizesse uma proposta para o banco. 11 milhões, o contador meu disse que eu devo, eu queria pagar. E nós temos condição, os nossos negócios, depois que o senhor travou o mata-mata aí, que nós não precisamos mais pagar dívida para o banco. Os nossos negócios se lanchou e o senhor sabe que nós somos trabalhadores. E nós podemos pagar esses 11 milhões. Dava 11 milhões em quebradinho. Eu fiz a proposta. Aí o gerente disse, olha, eu vou mandar para Brasília e em seguida ele já respondeu. Não demora um pouco porque o banco vai receber rápido. E aí diz, olha, Brasília aprovou. Diz, e por causa dele? Eu lembro até hoje. Por louvor à honestidade. A direção do Banco do Brasil mandou eu acertar por 9 milhões com 3 anos de carência. E depois duas prestações por ano. Aí diz para ele, olha, está acertado lá no banco. Ele foi, bem, nessas alturas agora, o que o banco descontou, e foi ele que descontou. E eu não preciso pagar pela minha honestidade. Mas agora descubra que a honestidade também vale dinheiro. Aí vou ensinar isso para os meus filhos, para eles nunca serem desonestos. Ou seja, grandes homens, inclusive um deles era político, foi ministro de Estado. Mas homens honestos. Eu tive também um caso com o banco do saudoso governador do São Paulo. que é pai agora do menino que morreu esses dias aí. Mário Covas. Também o doutor Mário Covas, acertamos tudo, mas ele foi... Aquilo que ele tinha pegado do banco, ele disse que ele ia devolver. Mesmo que na justiça não precisasse pagar. Daí escrevi um livro. Banqueiros ou bandidos. É começar o sistema financeiro ou marginalidade estatal. Banqueiros ou bandidos. Não sei quantos exemplares foi editado aí. Porque não sou eu que edito os meus livros. Mas deu um bafafá sem tamanho em cima do Fernando Henrique Cardoso. Mas a gente solucionou tudo. Agora imagine a bronca que está sobre o velhinho aqui com a bandidagem que explora no sistema financeiro internacional. Com o padrão monetário Amazonas já concretizado. A demora é só de eu reorganizar o sistema financeiro nacional. Porque o que tem aí não serve para nada. É tanto que eu extingui o Ministério da Economia, Banco Central e Tesouro Nacional. A minha equipe de japonês que vai criar, vai recriar o dinheiro. Vão transformar esses três antros de bandidos aí. Num organismo de moeda. Que é o padrão monetário Amazonas. E já está aqui a carinha dele. Que bonito. É claro que vai ser um ausnota também. Bonitinho assim. Então, minhas queridas, meus prezados. Saibam que o velhinho aqui com 80 anos. Acabou com guerra fria. Ajudem. Mas em tudo aquilo que eu estou junto, eu assumo por inteiro. Então, você foi rotina de ferro, você foi guerra fria, você foi União Soviética. Você foram todas as tiranias do mundo. Está restando agora só varrelas do Brasil. O mundo está livre disso, dessa peste. Não tem inimigos. Tem um momento brasileiros equivocados. Brasileiros que perderam a capacidade de raciocínio. E aí ficaram escravos de ideologias. Conversos sem nexos. Conversos sem fundamento. Mas o ser humano é propenso a isso quando ele é inclinado à vadiagem. O vadio é o que está sempre na crista da onda. Porque é o inventor de todas as ideias mirabolas. De todas as coisas milagrosas. Pode ver aí os homens de Deus. Vai ver quem eles eram antes de ser homem de Deus. Tudo vadio. Assim são os ideólogos também. Mas seu Brasil vai ter espaço financeiro para ao invés de estar com essa população de quase 900 mil pessoas. Amontoado em masmorros penitenciários. Vai adotar. Os bandidos que estão lá na cadeia. Vão sair de lá. Com um subsídio básico de 3.500 reais por mês. Não vai dar a quarta parte do que eles custam hoje para a nação. Porque todos nós aprendemos em ciências penais. Em sociologia penal. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder. Aqueles que nas respectivas investiduras da autoridade produzem a degeneração moral que os gera. Então nós vamos tirar essa casta do poder. Vão desaparecer os bandidos de rua. Porque a bandidagem de rua vai ser muito mais barato o Estado adotar eles. Pagando 3.500 reais por mês para eles fazerem o que eles quiserem. Menos praticar crime. Eles vão receber um manualzinho ali. Do que eles não podem fazer. O que eles podem fazer não precisa de orientação. Amaros, o que eles não podem fazer vai estar bem explicadinho ali. Porque a minha polícia, a polícia do povo no poder, não vai estar mais para prender bandido. Vai estar para eliminar a encarnação demoníaca da procriação brasileira. Como está na doutrina cristã que produziu a nossa civilização. Ali não existe cadeia. E Jesus é muito incisivo nisso. Naquilo em que julgareis o teu próximo, a ti mesmo te condenas. Não existe senhor magistrado com legitimidade originária para julgar qualquer pessoa. Não existe ninguém com a santidade necessária para prender pessoas. Mas existe a legítima defesa que foi instituída por Deus e está escrita no nosso DNA. Que é a preservação da vida. E fora ela, existe o soldado ministro de Deus. Para retirar do convívio humano os que praticam o mal. Então, a população que vai ser adotada pelo Estado, o limite dela é a polícia na rua para matar, não para prender. É assim que nós vamos reencaminhar a fraternidade, a paz social e recuperar o sentimento de amor ao próximo. Como agora contamos o tempo por dia, Deus vos dê bons sonhos, um ótimo repouso e amanhã um dia iluminado. Muito obrigado. Meu abraço.